E aí galera, aqui fala Speed, e hoje eu tô aqui com meu amigão Galante Eu sou amigão do Speed, eu sou amigão, amigão, eu sou galante E galera, eu tô passando aqui no começo do vídeo pra avisar pra vocês Que se vocês gostarem dessa série, eu peço pra vocês que vocês se inscrevam no meu canal E no do Galante que vai tá na descrição, não é não Galante? É isso mesmo galera, meu canal e se inscreve no meu canal que tá na descrição e no canal do Speed aí Sim, e deixe seu like e também se vocês quiserem conversar comigo Me siga nas minhas redes sociais que vão estar na descrição e vão estar aparecendo na tela, beleza? E então é isso, bora pro vídeo! Que soneca muito boa que eu tirei agora, meu Deus do céu! Ai, eu acho que hoje foi o primeiro dia que eu acordei sem sono Hum, deixa eu ver que horas, o que? Ah, não acredito que eu tô atrasado de novo Meu Deus, eu acho que eu preciso chamar o Galante Ai, não vai dar nem tempo de escovar meus dentes Tá bom, cadê o Galante? Ai, ai! Galante! Ô Galante! Ah, é você Ô Galante, 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 peraí, peraí, peraí Eu ia te acordar agora, porque nós estamos atrasados Você não ia me chamar no meu quarto não Você tá atrasado, eu não Eu tô atrasado, você tá atrasado, nós dois estamos atrasados Não, eu já tava indo pra escola, tá bom? Ah, mas você não ia me chamar não? Porque você ia deixar eu dormir aí? Não, me dá licença, eu preciso ir pra escola, tá? Não, calma aí, Galante, calma, 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 calma Vem cá, vem cá O que foi? Ó Você sabe onde o Ian tá? Ele sumiu desde o que a gente fez com ele Também, depois de você beijar ele, né? Ué, eu beijei ele Mas nós mostramos o vídeo pra escola inteira Eu acho que ele... Por que ele não veio mais pra escola? Então, agora a escola inteira sabe que você beijou ele E o que tem? Eu não ligo o que os outros dizem Ricardinho Ah, acho que ele já foi pra escola também Que amigo, ô, você só tem eu de amigo Tá no meio do caminho Você só tem eu de amigo Não Eu acho que tá chovendo lá fora Ah, não, você não tem amigos não Eu tenho sim, ô Não, tem Quer ver? Ricardinho, vem cá Cadê ele? Ele não tá aqui Ah, ele tá na escola me esperando Tá bom? Então eu tô indo Tchau Ai, meu Deus Ai, tá chovendo Ah, não, tá não Não tá chovendo, meu Deus Nossa, que mentira Então eu vou com você pra escola Lá, lá, lá Lá, lá, lá Lá, 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 lá Você é meu amigão, né? Que? Que que foi? Sai de perto de mim Eu não, você é meu amigão 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 Vem cá, amigão Oi, Roberto E aí? Beleza? Isso, é Eu acho que ele não te conhece também não, Galadio Vambora, vambora, vambora Dá licença É, ele é chato Ele é chato O que, Roberto? Que que foi, Galadio? Ele falou Ele falou oi pra mim Oi, Roberto Vem Oi, também Oi, Galadio Calma, calma, calma Oi, Quearon E aí, Quearon É, nossa Verdade Tá, eu tô indo pra aula que eu tô atrasado, tá bom? Tá bom, amigona Ô, Galadio Você é minha amiga Você sabe, né? Galadio É a impressão minha É a impressão minha Ou tá todo mundo te ignorando? Não, eles são meus amigos Ou acha que tá todo mundo te ignorando? É que a gente conversa por sinais, entendeu? Você não sabe Você vai falar com eles E eles não falam com você Eles tá te ignorando? Eu vou pra escola porque Calma, calma, calma Eu vou com você Porque você é meu amigão, né amigão? Não Como não? Amigão Não, para com isso Para com isso Vai, por favor Eu não vou parar com isso Porque você é meu amigão Eu vou com você, Galadio Vamos lá Vamos Por que você tá parado aí, hein? Você tá parado Fazendo o que, Galadio? Ah, Galadio Por que você tá Por que você tá aí fora, hein? Parado Você vem encher meu saco Sai Oxi Entra você Entra você O que foi que você tá nervosinho hoje? Acordou com o pé direito? Não tô nervoso Você tá nervosozinho? Parece que você acordou com o pé direito, hein? Tá, eu vou pra minha sala, tá bom? Bora Bora pra nossa sala A minha sala é a mesma que a sua Vai lá na sala do Ian Ué, a sala do Ian é a mesma que a nossa Bora lá Vai sentar do lado dele Não quero ver se parte de mim O Ian, ele faltou hoje Não tem como E ele não gosta de mim E eu não gosto dele Eu não gosto do Ian Por causa que ele te maltrata Não gosta, né? Se não gostasse, eu não ia beijado Ok 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 Não é sem entrar Obrigado Ô, professor Só tá eu aqui, tá? Tá eu aqui, professor Também, ó Ai, meu Deus do céu Bora começar essa aula logo Tocou o sinal, ufa Eu já não aguentava mais Vamos, Galante Professor, a soma de Bhaskara vai dar, então X menos 4 Espírito de Alicentro falando com o professor, tá? Bora, tá na hora Tá na hora de ir embora Tá na hora, tá na hora de ir embora Não é não, professor Tchau Bora Tchau, professor Tchau, professor Por que eu não posso encostar a voz dele, hein, Galante? Você não é meu amigo, não? Tá aqui Por que? Galante Mano Eu tô bravo Com você Bravo comigo? O que que eu te fiz? O que que foi? O que que foi, Galante? A gente se bucha Onde que é? Acho que eu vou ter que ir na biblioteca, né? A minha biblioteca é lá fora Pera aí, esse vídeo Eu preciso pegar o meu negócio Pra comer Ih, não tem ninguém aqui hoje As tias da cozinha tá de folga Vem aqui, não tem ninguém? Não Tá, vou Vem aqui pra cima Vem aqui pra cima, Galante Vem aqui Oi Vem aqui, vem aqui Eu vou Eu vou Eu vou pro meu quarto Tchau Você sabe aonde é o menos o seu quarto, é? Não Nós estamos na escola Nós estamos na escola Não nos dormitórios Aqui é meu quarto Boa noite Não tem nada aqui Tá bom, Galante Vai Desembuja Por que você tá nervoso comigo? Mas eu não tô nervoso com você Você disse que você tá nervoso comigo Não Nunca falei isso Ih, eu acho que você não é homem Você é muito chato Eu acho que você não é homem suficiente pra falar por que você tá nervoso comigo Ah Ah, tá chovendo Eu não sou homem? Eu não sou homem? Aham Ah, meu Deus Hein? Eu vou falar pra você Fala Por que Por que Eu te deixei bravo, hein? Foi por causa do que? Ah, meu Deus Vem cá, vem cá Ah Senta aí, senhor Speed Tá Sente aí Seguinte Eu fiquei Chateado com o negócio que você fez O quê? Ah, você não lembra, não? Ah, eu não fiz nada com você que eu me lembro Não? Não É, mas você não me avisou, né? Eu não te avisei do quê? Ah, você sabe muito bem do que eu tô falando, senhor Speed Mano, se eu soubesse, eu não estaria perguntando É, né? Você não avisou que você ia beijar o Ian Que a pegadinha ia ser beijar o Ian Eu pensei que você ia, sei lá Tacar ovo nele Ou fazer alguma coisa, entendeu? Ué E o que que você tem a ver? Tem nada a ver Eu tenho tudo a ver Tem nada Ó A pegadinha foi beijar o Ian E mostrar o vídeo pra todo mundo da escola Porque simplesmente ele não gosta de pessoas que gostam do mesmo gênero como eu e você que gosta Que gostamos de homem Então, por isso mesmo Então, por isso que eu beijei ele pra mostrar todo mundo como o Ian é Ele ficou nele? É, então, né? E deu certo, não foi? É Aham Deu Não, peraí, 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 peraí Deixa eu perguntar um negócio Você gostou? Foi um beijo normal, qualquer um Tá bom, já foi suficiente Peraí, 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 Galante Peraí Parou Sai daqui Para, 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 para Seu quarto Ô, Galante, Galante 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 Oi Deixa eu guardar minhas coisas no armário Deixa eu perguntar pra você Por que você tá me ignorando? Você tá com ciúmes? Que? Ciúmes? Você tá maluco? Você tá com ciúmes, sim Não tô ciúmes Por que eu tenho ciúmes de você? Então, por que você tá brava assim, desse jeito? Só por causa que eu peguei de unha Hein? Fala comigo Para Hein? Para de me ignorar Para de me ignorar Você tá com ciúmes de mim, sim Calma, mano Eu e você Eu tô com ciúmes de você Você acha que eu tenho ciúmes de você? Ah É o que parece Você tá me ignorando Falando pra eu, sei lá Fazer o que com o Ian Sei lá o do que Mas Seu quarto é lá fora No dormitório Não na escola Ó E seguinte Vai, vai Você tá com ciúmes Quero ouvir o que você vai falar Você tá com ciúmes Por causa que eu beijei o Ian Ai, meu Deus Ciúmes Para de falar isso Você acha que Que eu tenho ciúmes de você? Eu acho que sim Mano, relax Vocês são grandes amigões Não somos? Eu te conheci Faz o que? Acho que nem uma semana Você acha que eu vou ter ciúmes de você? Ai, me poupe, né? Ué, eu gosto de você Você é meu amigão? É, amigão, né? Sei Galante, calma, calma Não fica assim Não fica assim Por que não? Porque você sabe que eu gosto de você Você é meu amigo Eu sou seu amigo E não tem pra que ficar bravo Desse jeito Não, mas Me desculpa De novo Eu quero que você apague o vídeo Da internet Mas eu não posso fazer isso Pode sim Todo mundo já viu o vídeo Já foi muito zoado Pode apagar agora Mas o que? O tanto que ele te zo... Isso não paga Não interessa Eu quero que você apague o vídeo agora Ele já foi zoado Ai, tá bom, tá bom Então daqui a pouco Quando nós fomos lá pro dormitório Tá, acaba com a cobra, né? Aham Quando nós for lá pro dormitório Nós apagamos, beleza? Você promete apagar? Prometo Ah, então tá Promete dedinho, né? Aham Ó, dedinho quadrado, ó Aí, ó Dedinho quadrado Aqui, ó Dedinho, dedinho Dedinho Dedinho, pronto Beleza Bom, então vamos pro dormitório agora Então, você vai voltar ao normal? Opa, aqui não é não Amigos? Hum, não sei Vou pensar no seu caso Beleza, então vamos pro dormitório Me siga O dormitório não é na escola, tá bom? É por aqui Vem, vem, vem